E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu tava vendo a notícia aqui, né? É uma notícia bem antiga, na verdade, mas eu tava vendo... Cara, o gato vai ficar quebrando tudo lá, mano. Enfim, né? Todo mundo contou de um gato aí por alguns dias, enfim. Eu dei um brinquedinho pra ele ficar brincando e, enfim, o cara tá destruindo a casa, mas tudo bem. Galera, enfim, cara. Eu tava vendo a notícia, ok, em relação aos jogos de Flash. Ao Flash, na verdade, Flash Player de navegador, né? Que era algo que a gente utilizava pra muitas coisas. Muitos sites de vídeo, antigamente, eram utilizados dessa maneira. Dessa maneira como, Lefa? Tipo, muitos sites pra você assistir o vídeo, você precisava ter o Flash Player baixado. Era algo bem legal, cara. Assim, em 2010, nossa, era algo incrível, assim, sabe? Há literalmente 10 anos atrás, já que estamos em 2020, né? Mas, o que acontece? O Flash finalmente vai ter o fim dele. Eu não sei se vai ser possível depois continuar utilizando ou não. Eu sei que ele vai acabar, mas, por exemplo, o Paint terminou também, acabou. Mas dá pra gente continuar usando ele. Eu não sei se o Flash dará ou não, mas o Chrome já me avisou que, acho que é dezembro de 2020, sei lá, que eles não vão mais ser compatíveis com o Flash. Ou seja, mano, isso, tipo, é algo, é algo, assim, bombástico pra mim, sabe? Fez parte da minha infância, pré-adolescência. Eu jogava muitos jogos de Flash, ok? E por isso que eu estou dizendo desse vídeo. Você jogava aquele que jogos, nem é no site Clique Jogos, mas você jogava jogos em Flash, que eram aqueles jogos online na internet. Desculpa por esses apitos, caso vocês estejam ouvindo, é notificação do celular. Eu deixei com a internet ligada, é isso que acontece, né? Enfim, e aí, galera, é, tipo assim, mano, é incrível, realmente, sabe? E vocês jogavam, eu quero saber disso de vocês. E, assim, eu tenho uma proposta, já que eles vão acabar em 2020, né? O Flash vai acabar, consequentemente, você não vai mais poder jogar esses tipos de jogos, né? Em Flash, na internet, né? Online. O que que acontece, cara? Vocês querem que eu traga alguns jogos que eu jogava, antigamente? Cara, eu lembro que eu jogava um jogo de guerra, que eu não lembro qual que era, era de carta, né? Eu jogava também, cara, um jogo, é... Já era um jogo muito, 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 muito bacana, que é Dick Impossible, do Ben 10, também tinha vários, enfim. Se vocês quiserem que eu traga alguns desses jogos, eu posso estar trazendo, e tá aí a pergunta. Nesse vídeo vai ter uma enquete com sim ou não pra você responder, beleza? Se a galera, a maioria vai dar por sim, cara, eu vou ficar bem feliz em trazer, se vocês não quiserem, tudo bem. E, assim, galera, bem interessante mesmo, tá? Esse foi um vídeo bem rápido, só pra falar isso mesmo. Se vocês toparem, cara, nesses próximos três dias aí já deve ter um vídeo jogando. E o legal é que eu vou zerar os jogos, porque eram jogos bem curtos, né? Então, é bem interessante isso. Mas fica aí a minha dica, beleza? É pra ver, galera, se vocês querem que eu traga isso. É bem interessante mesmo, de verdade. Os jogos, obviamente, eram simples, mas eram bem interessantes, tá bom? O gato tá subindo na cama ali. O gato acabou de aparecer ali. Tá bom, vocês estão vendo. Enfim, galera, muito obrigado, tá bom? A vocês que assistiram esse vídeo, cara. Até a próxima. É isso. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.